Fala, Fábrica de Fúdia da 4.0! Como é que ele me conhece, eu sou o Daniel, e eu sou o Márcio, e nós somos o Zé do Cabelo de Círculo, aqui da Fábrica de Terça e Quinta. Bom, a ideia do vídeo hoje é a gente trazer um jogo de aquecimento para o Marabás. É um jogo que vai envolver muita concentração, o olhar, porque ele é um jogo de espelho, onde um diferente para o outro, a gente vai tentar fazer movimentos sincronizados, movimentos iguais. Então, para esse primeiro desafio, qual é a ideia desse jogo? Cada um vai ficar com uma bolinha, e essa bolinha pode ser um irmão, pode ser uma bolinha de periga, e é muito importante ter esse material, que cada um tem o seu material, em que você convide alguém para fazer o exercício com você, aí na sua casa. Perfeito. Faz uma bola de basquete, faz o seguinte? Não! Claro. Então, a ideia agora é, para se falar mais um lado mais fácil, a gente vai fazer o espelho, lá onde um observa, enquanto o outro dá o comando, o outro faz o movimento. E aí, feito o movimento, eu observei, eu vou tentar inventar e fazer igual. Lembrando que lá, na sua atividade de Marabás que a gente já fez, a movimentação, ela vai ser muito parecida com aquela que a gente joga, o probócio do braço, que a gente fizer em volta do meio aquecimento para o Marabás. Beleza? Inclusive, é bem legal revisitar os vídeos anteriores, para vocês terem esse repertório para poder jogar, para se sentir aí mais confortável no jogo. Bora? Bora! Ó, como eu sou o espelho do Bane, a minha direita, minha direita vai ser a esquerda do Daniel. Então... É, eu sou a direita, eu sou a esquerda. Por isso que eu não sei. Posso falar mais? Eu gostei, gostei. Então, seguinte, como eu estou de frente para o Daniel e eu vou ser o espelho dele, a gente vai sentir que, quando eu estiver fazendo o movimento com a minha mão direita, o Daniel vai estar fazendo com a mão esquerda. A ideia é que eu tenho que ser o mais fiel possível a imagem material que está fazendo para mim. Certo? Então, por exemplo, o Daniel, faz aí no primeiro movimento. E aí, eu vou tentar, como se estivesse refletindo o movimento dele, fazer igual. Certo? Feito isso, aí a gente vai fazendo esse jogo. Vai fazendo certo. E o tempo é esse mesmo. Para esse primeiro movimento de jogo, a primeira pessoa faz o movimento completo e o outro observa e depois reproduz. e pode rolar esses desafios, sabe? É gostoso. Muito bom. Beleza? E aí, tem o plus, que seria o desafio desse jogo. Qual que é a ideia desse jogo? A ideia é que, como a gente está brincando com o espelho, com o espelhar, aqui, a gente primeiro assistiu o outro fazer o movimento, para ele fazer igual. E agora, o jogo, a gente vai escolher, e na dupla, para puxar a habilitação. Então, agora, o Dani vai comandar. E eu vou tentar evitar o Dani. Só que, diferente do primeiro momento, onde, primeiro eu observava, e depois eu evitava, agora, eu vou tentar fazer junto com o Daniel. o Daniel. Então, o que é mais legal aqui? Não é o Daniel me zoar, porque eu estou fazendo coisa rápida, porque o Daniel sabe que eu estou imitando ele. Então, como o exercício é de dupla, o Daniel precisa me observar, para ver se eu estou conseguindo seguir ele. Não é uma pegadinha. Não é um jogo de ganha e pede. É um jogo de ganha e ganha. Tem o desafio de tentar fazer igual, que é muito divertido, mas o Daniel tem consciência de que eu estou tentando imitá-lo o mais fielmente possível. Ok? E aí, o jogo como líder, como pessoa que puxa, e depois a gente diverte. Perfeito. Então, começa a você primeiro... Ok, tá? Não. Pode ser a experiência. Não, não, não. Vai, vai, vai. Vai. Vocês percebem que é diferente, por exemplo, se o Daniel quisesse fazer uma pegadinha comigo, ele ia fazer, sair fazendo os movimentos, e eu ia ter que correr atrás. Isso pode ser um próximo passo. Pode ser uma brincadeira, né? Pode ser uma brincadeira depois. Mas a ideia nesse momento do jogo, é que a gente tente ser o mais fiel. Então, vocês perceberam que o Daniel me mostrava o caminho antes de executar. Isso é muito legal, porque isso tem a ver com parceria, né? Então, aqui, querendo, não, a gente está criando uma partidora em junho, só que o Daniel está guiando esse movimento para mim. Beleza? Agora ele ainda tem ele. Sai, vai. Isso aqui. Parceria. Gente, fica então esse desafio, é um tipo de aquecimento para trabalhar exatamente até essa coisa de aproximar a pulpa, aproximar o trabalho, essa coisa da centralização, olhar, a menção, é muito bom com palabares. E da percepção do outro também. Fazer o outro, perceber como é que o outro vai gerar o movimento, isso é muito legal. A gente sempre vai estar observando os nossos parceiros em cena, parceiros de sala, certo? Até o próximo vídeo. Até. Desperte. Pfft. 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 Obrigado.